E o Cano chutou ali a bola na direção do William Farias e o passe para o Marinho foi bom. Aí o Marinho, do jeito que ele gosta, partiu, vai pintar o drible, chutou, deu outro drible, que golaço! Gol! Laço de Marinho! Sempre ele, sempre Marinho resolvido a vida do Vitória. Se for para colocar jogada individual, meu amigo, já sabe, marcar o Marinho é muito difícil. Ele saiu em velocidade, aí, vai pintar o chute? Não, ele dá um drible, vai pintar o chute? Não, outro drible. E aí, o toquinho de categoria sem chute.